As orquídeas são sempre lembradas por serem símbolo de poder e sedução. E como toda flor requer cuidados, para mantê-la saudável e vistosa, é necessário atenção. A orquídea exige um pouquinho mais de cuidado, mas não é nada muito difícil não. O que se tem que ter em mente é que a orquídea exige um substrato especial. Esse substrato não pode ser terra, normalmente são caquinhos de madeira que fazem esse substrato. Ela também não pode ficar ressecada, ela tem que estar constantemente sendo molhada. Também pode ser borrifando as folhas, também com água. E existem no mercado uma série de adubos específicos para a orquídea. E essa adubação também deve ser feita, de preferência, de três em três meses. O jardinista revela outros macetes que garantem o crescimento e a beleza da flor. Também é importante que a orquídea tenha uma guia, que seja colocada uma guiazinha, um espetinho daqueles de churrasco, de bambu. E esse espetinho vai segurar as hastes para que ela fique sempre bonita. O ambiente também que a orquídea fica é muito importante. A orquídea não pode ficar no escuro. Ela tem que ficar em um ambiente que tenha luminosidade. Mas também não deve ficar em sol direto. Ela deve ficar em um ambiente claro, mas não em sol direto. Então essas são algumas dicas que eu dou. A orquídea estará sempre bonita, sempre saudável e sempre estará florescendo. A orquídea estará feita, sempre estará feita, sempre estará feita, sempre estará feita.